Bom pessoal, ao longo dessa semana, vocês viram só as notícias sobre um famoso leilão da Receita Federal, que dentre os produtos que serão leiloados, duas Lamborghinis. Estão vendo as imagens das Lamborghinis, daqui a pouquinho eu vou até elas. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer agora os produtos que foram leiloados, aliás, serão leiloados daqui a pouco e nós vamos para o leilão para acompanhar exatamente como é que funciona esse processo todo. Bom, cada apreensão tem um histórico. Eu não vou saber o histórico de todas as apreensões, mas vou mostrar para vocês como é que a Receita Federal aqui na cidade de Itaubaté, estamos aqui no depósito, como é que eles preparam os produtos para que as pessoas venham conhecer os lotes e eventualmente vão disputar os lotes. Bom, eles são expostos dessa maneira como vocês estão vendo aqui. Tudo muito bem organizado, com o número do lote, o número do processo, os valores. Então, por exemplo, aqui ó, isso muito me interessa, mas enfim, está aqui uma câmera super bacanérgima, que custa mais de 15 mil reais, né pessoal? Uma câmera só, está aqui o valor lance mínimo, 3.300 reais. Aí você vem para cá, vamos dar uma voltinha por aqui, ó. São diversos lotes, as joias. As joias, obviamente, não estão aqui, mas eles colocam as fotos das joias. Equipamentos aqui de som, né, áudio, relógios, joias. Olha só, essa joia é bonita, hein? Vamos combinar? É brilhante? Bracelete. Parece um trombadinho, mas não é, é um produtor. Bracelete. Curitiano, hein? Bracelete, ouro branco, 18 quilatos, com diamantes incolores, em FTC, como não sei o que é. Peso em gramas, 17. Pai de brincos, 18 quilatos, com diamantes. Precisa aprender a ler. Ah, aqui está a foto. Aqui, ó, tem certificado aqui. Lote 30, anota aí, lote 30, vamos arrematar o lote 30, quer dizer, vamos tentar arrematar o lote 30. Mais joias. Olha aqui, gente, essa joia é bacana aqui, hein? Aí você vem aqui na frente, ó, aqui sempre tem um papelzinho aqui, ó. Anel em ouro branco, 18 quilatos, com ródio negro, 4, 6 diamantes. Peso em gramas, nossa senhora. Par de brincos em ouro, olha aí, ó. Tem tudo marcadinho e tudo aqui registrado. 2,400, 2,500, 2,600, 2,700, 2,800. Ninguém mais? 4,700 vendido. O lote em joias mais importante é esta joia aqui, certo? Que é um anel, 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 são dois brincos. E um colar de diamantes, que está saindo aqui por 17 mil reais. Não é que está saindo. Pois não, César, por gentileza. Está avaliado em 194 mil reais. Gostaram, não? Agora é o seguinte, tem a parte dos carros. Vamos dar uma olhadinha, não? Muito bacana. 2,600, 2,700, 2,800. Olha só, dois filhos de Francisco. Ali está a branca e a amarelinha, certo? E a pretinha. Gente, o que eu fico muito feliz, e aqui vai uma observação, é a maneira como os carros foram mantidos. A Receita Federal, sabendo que este bem é um bem muito caro, é um carro de mais de um milhão e meio de reais, eles mantiveram este carro em perfeito estado. O carro foi envelopado, o carro está zero. Então, estão aqui as minhas observações pessoais, porque eu gosto de carro. Sei que este carro tem que ter um cuidado especial. A maneira como ele foi guardado. Claro que vai ter que fazer uma baita de uma revisão, porque o carro reiou a bateria, enfim, essas coisas acontecem. Mas está aí a dica para vocês. Vamos continuar aqui? Tem laptop, tem GPS, tem um monte de coisa. Tem um lote aqui, o menor lote, o mais barato, R$ 80,00 esse lote aqui. E vem uma mini moto ali em cima, olha lá. Mostra a moto ali, R$ 80,00. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Lote R$ 450,00. Olha, tem aqui um telefone aqui, olha. Olha aí, certo? Super projetor, reto projetor, acho que é isso. Também R$ 360,00. Olha o tamanho da criança. Esta câmera aqui também vai... Isso aqui, gente, sabe quem usa essa câmera? CQC, nosso Rodrigo Leitão. Essa câmera é fantástica, igualzinho, né? Cazinha, lote 81, vendido para o cidadão de cabelos grisalhos. Sou eu. Bom, pessoal, é o seguinte, dentro de instantes o leilão acontece. São 9 horas da manhã, o leilão está previsto para as 10 horas. Eu estou vendo aqui um monte de amigos, novos amigos. Você, o número 32, vai querer comprar o quê? O que você tem interesse? Eu quero comprar um projetor. Um projetor que eu vi lá, bonito. É. E você? Eletrônicos, aquela câmera está num preço bom. Aquela câmera também está num preço bom. R$ 3,3 a câmera. Aproximadamente. Até R$ 30,00 eu pago. Aí você pode levar. É sua. É, bom, nós viemos aqui para dar uma olhada nos carros e na moto. Moto também, não é isso? Moto também. Cada um vai levar um. Cada um vai levar um, né? Vai tomar uma e ter moto para todo mundo. A moto está fazendo mais sucesso que a Lamborghini. Interessante. Vocês vão na Joy ou na Lamborghini? Ah, eu preferia Lamborghini, mas infelizmente... Claro. Vocês são de onde? Daqui mesmo? Eu sou daqui. Ele não é. Você é de onde? Onde você é? Ah, norte-americano. Ah, norte-americano. Mas mora no Brasil? Ah, moro no Brasil. Você já conhecia esse leilão? Tem interesse em comprar o quê? Ah, Lamborghini. Lamborghini. Então, pessoal, tem gente aqui com dólar para comprar Lamborghini. Pessoal, eu já estou com o meu número pronto, certo? Eu vou me levantar o braço. Vocês, por favor, me lembram. Quem dá 500? Alguém dá mil? Ah, mil reais a raquete. Mil e cem, mil e trezentos, mil e quatro. Você está batendo a mosca, é isso? Aquele cachorro também foi apreendido, está ali. A Belinha, está presa a Belinha. Vem aqui, a Belinha. Isso aqui, ó, é aquele conjunto português, parece, né? Caríssimo isso aqui, não é? Isso aqui, bom, primeiro, já é caro. Para você trazer para o Brasil é complicado. Alguém trouxe e ficou preso no alfante. Isso aqui, quase nove mil reais é o preço. Agora, a informação que eu tenho, são quase cinco mil euros lá fora. Isso aqui foi apreendido, a pessoa trouxe numa viagem normal, achando que fosse passar na boa. Sabe quando você passa pela receita e aí você fala, algo é declarado, você fala assim, não. Aí você, de repente, você está lá na fila, os caras, vem aqui, tem aqui dentro. Abre, ó, está vendo? Onde veio parar? Você não pagou, olha aí, ó. Quer dar uma de esperto, está certo? A receita é mais esperta que você, viu, meu amigo telespectador? Você vai comprar o quê? Eu só estou acompanhando. Você, estou interessado num computador da Apple. Ele é bacana, custa 800 reais, hein? 900, eu acho. Ah, legal. E o da senhora? Ah, o Jogo Vista Alegre. Ah, eu vi. Ah, viu? Custa quanto? Tá 400, 600? Não, 580, né? Está nove mil reais. É, o Jogo Vista Alegre. Acho que eu vou brigar com a senhora. Ah! Doutora Maria Tereza, delegada regional da Receita Federal aqui em Taubaté, é isso, doutora? Exatamente. Primeiro, parabéns pelo evento muito bem organizado. Vocês fazem quantos leilões desse por ano? Nós temos feito os dois leilões destinados à pessoa física ao ano. Ah, quer dizer, pessoa física é todo mundo pode participar. Exato, é certo. As pessoas vêm, são as pessoas físicas. Existem algumas restrições de participação, por exemplo, servidores da Receita são impedidos de participar. E também os interessados nos processos fiscais de apreensão das mercadorias. Se a minha mercadoria foi apreendida e está aquele leilão, eu não posso lembrar. Exatamente, você não pode participar do leilão. Tem produtos, por exemplo, que são doados, né? Eu não entendo muito essa especificidade. Brinquedos que são destruídos, porque eles não têm o selo do Inmetro. É, é certo. Quando é decretada a pena de perdimento das mercadorias, então essas mercadorias, elas podem ser destinadas a leilão, como é o caso deste evento. Elas podem ser incorporadas ao patrimônio dos órgãos públicos, doadas para instituições filantrópicas e quando não servíveis para consumo, para serem utilizadas, elas são destruídas. Por exemplo, droga, lógico, cigarro e brinquedos. É um exemplo que não tem o selo da agência controladora, não tem o selo do Inmetro, então são destruídos. Agora sim, meus amigos telespectadores, a pergunta é, quem será que vai levar as duas Lamborghinis? Antes das duas Lamborghinis, olha só esse lote aqui. Essa moto, são motos zero, elas foram trazidas aqui para uma exposição temporária, passou o tempo, ninguém foi buscar, enfim. E essa moto, ela custa mais de 30 mil reais, né? Essa moto, o lance mínimo aqui, 6 mil reais. Agora começou na moto, nem começou a moto, olha só. Todo mundo já levantando aqui, ó. Tá vendo só, não? Nem começou ainda, já tá todo mundo levantando, olha lá, ó a loucura. Outra moto Yamaha, 2008. Tá zerada, zerada, na caixa. 25, já começou, 25, 28, 29, 30, ó, já tá ficando caro, já tá caro. 32. Já tá caro, ó, já parou, já parou a levantar a mão. 34 mil. 34, oi! Ah, pessoal! É o preço da moto, bicho, olha lá. 36,500, dólar e duas, ninguém mais, 36,500 vendido. Agora, dá uma olhada na criança, olha a situação, olha o estado desse carro. Vocês lembram desses carros aqui? Aliás, essa Lamborghini aqui, chamada Murchelago, Murchelago, é Murchelago. Essa Lamborghini é uma Lamborghini especial, é verdade. É uma Lamborghini que foi aprendida, vocês lembram? Eu lembro perfeitamente disso, num salão do automóvel. Esses carros chegaram para um evento, que realizou-se em São Paulo, num regime especial de importação e não foram cumpridas os requisitos desse regime. Então, se configurou a entrada irregular no país. Sabe o quanto custa esse carro aqui? Ele custa aproximadamente um milhão e meio, por aí, um milhão e duzentos. Primeiro que é um carro difícil, é um carro que vira carro de colecionador. É um carro que quem adquirir, provavelmente vai ficar com ele o resto da vida. Esse carro aqui, o lance inicial, cento e oitenta? Cento e oitenta mil reais. Trezentos que dá? Trezentos? Quatrocentos? Quinhentos e quarenta, quinhentos e quarenta, quinhentos e setenta, quinhentos e setenta. Quinhentos e setenta, quinhentos e oitenta. Quinhentos e oitenta, essa aqui é a Mutiello, que é a mais... Seiscentos mil lá no fundo. É a Lamborghini mais especial, é aquela mais... Seiscentos mil. Trasada, só tem uma na América Latina. Seiscentos e cinco. Seiscentos e cinco mil reais. Alguém dá mais? Esse carro, daqui a pouquinho, alguém vai levar. Por cento e oitenta mil reais? Não. Porque só eu já vou mandar duzentão, que é pra arrebentar todo mundo. Não vou levar, porque esse carro vai sair por mais de seiscentos mil reais, tenho certeza disso. Duzentos e vinte é meu. Pra você, Duzentos e vinte. Alguém dá mais? Acho que não vão deixar, hein? Duzentos e vinte. Que coisa mais incrível, hein, gente? Estão gostando ou não? Tudo funciona, claro, você vai ter que fazer aqui, pra quem comprar esse carro, vai ter que fazer uma baita de uma revisão. Motorzão tá aqui, inteiro, zerada. Ó, ó a bitela. Olha a bitela aqui, ó. Seiscentos e setenta e cinco. Setecentos mil reais. Que essa era, olha, setecentos mil reais. Setecentos mil reais aqui na frente. Sete e meia cinco. Setecentos e oitenta. Opa! Oitocentos e dez. Opa! Oitocentos e quarenta. Posso vender? Ai, garoto! Mais cinco. Oitocentos e cinquenta. Dole uma. Dole uma. Opa, entrou na briga também. Por que isso? Oitocentos e oitenta. Tá maluco, meu? Vou vender pra ele por R$890. Posso vender? Peraí, peraí. Mais cinco. Oitocentos e noventa e cinco. Novecentos mil. Dole duas. Novecentos mil. Última chance. Peraí. Vou vender pra ele. Um. Novecentos mil. Dole duas. Novecentos mil. Vendido. Vendido! Fala a verdade. Praticamente um batmóvel. Uma Lamborghini Gallardo Coupé. Ano 2006. Veio da Itália, de Bolonha. Certo? Tem toda a documentação. O mais interessante é que você sai com o carro pronto pra fazer o que quiser com ele. Não é que você dá o lance e vai embora, não. É o seguinte. Você dá o lance. Como é que funciona? Eu vou livre a Lamborghini. Dei lá o lance de duzentos mil reais. Você arremata. Aí os nossos colegas aqui da Receita vão até lá pegar lá os seus documentos, né? O nome e tal. A te prender. Não, não. Isso só se não pagar. Só se não pagar. Vai lá então pega os documentos. Pega os documentos. Aí eles vão preencher aqui um DARF pra você recolher no banco com o valor. Então vai um DARF e uma Gari, que é o valor relativo ao ICMS. Ó. Esse também tá inteiro. Essa preta tá bonita, hein? Vamos combinar. Recebe as guias, recolhe no banco, paga no banco. Aí depois de paga, agora que esse pagamento aparecer no sistema da Receita, aí o lote tá liberado. Aí é só ligar, agendar pra vir buscar. Trezentos mil, trezentos e cinquenta, tem alguém que dá? Vale, trezentos e cinquenta, trezentos e cinquenta. Quatrocentos, tem alguém que dá? Quatrocentos, pô. Quatrocentos, já tem gente lançando aí. Vamos lá. Quatrocentos mil, atenção. Quatrocentos e dez. Quatrocentos e dez, quatrocentos e vinte, quatrocentos e trinta, quatrocentos e quarenta. Todo mundo no telefone, já passou do... Quatro meia zero. Quatro meia zero ali. Quatro sete zero, quatrocentos e oitenta. Atenção. Olha o estado desse carro, zerado. Zerado. Vou dar uma entradinha nela aqui, ó. Ó, minhaca. Gostaram, gente? Pois é. Vamos saber quem é que vai levar esse carro aqui. Quatrocentos e noventa. Quatrocentos e noventa mil? Quinhentos mil. Quinhentos mil? Quinhentos e dez. Quinhentos e vinte. Quinhentos e vinte. Quinhentos e sessenta e cinco. Quinhentos e oitenta mil. Seiscentos mil. Ah, seiscentos e vinte. 620 mil reais, 620 alguém da mais, 625, 630 mil, 650, 680 mil, 680 mil, 680 mil, 680 mil vendido. A gente não pode filmar ali o proprietário, que ele não quer que seja filmado, mas esse tem chá na chaleira. Rosto. Bom, só para vocês entenderem, existem diversos depósitos da Receita Federal espalhados pelo Brasil. Esse aqui é um deles, aliás, é considerado um dos menores aqui em Taubaté. E aqui a gente conta de tudo, por exemplo, essas máquinas aqui, ó, de caça-níqueis, né, foram aprendidas. Peneus, a gente encontra muitos pneus aqui, ó, todos eles aqui, certo? Todos que foram aprendidos, enfim, você encontra aqui, ó, uma série de equipamentos de computação, mais caça-níqueis. Olha o que tem de prender ali embaixo, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo cigarro que foi aprendido, em diversas marcas, né, em diversas situações. Então, tudo isso aqui será incinerado. Você acha, parabéns pelo trabalho, você conduziu isso de uma maneira super rápida, são 100 lotes. Eu não acho, acho que você nunca anilou algo tão caro, você já anilou coisas mais caras do que isso? É, para a pessoa física, não. É muita coisa, né? É muita coisa. Agora, é um carro que saiu pelo preço dele mesmo, né? Eu acho assim, é, imagino que sim. Agora, o interessante, você como experiência, tem produtos que saíram acima do valor. Aí é uma coisa pessoal, né, é a tal da lei da oferta procura e o tesão de dar o lance e ganhar, né? Exatamente. O pessoal se empolga, vai na emoção, quer comprar, isso é normal, às vezes acaba saindo mais caro que o mercado mesmo. Aqui nós encontramos desde raquete para matar mosca, até uma... Que foi bem disputada, por sinal. Até você fez essa observação. Aqui tem Lamborghini, joia e mata mosca. Dois mil? Dois mil reais. Vai matar mosca pra c******, meu? Ô, mosca cara, hein? Dois e trezentos. E você vai fazer o que com essa mosca? Vai fazer o que com essa p******? Vamos lá, vamos lá, meu joão. Você mora num tanque de mosca, é isso que eles dizem? É, volta redonda, então tem... Você vai fazer com o matador de mosca por dois p******? Cara, tem que trabalhar bastante, tem que matar... Eu só compro pra ser entrevistado por você. Então tá certo, ficou famoso, hein? Música